Você pode ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa, pai, será assim Não quero trabalhar Só desculpa, deixa eu terminar Só pra te entender Sou eu e meu coração ainda Sou eu e meu coração ainda Não quero trabalhar É quando eu voltar pra você É quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É quando eu voltar pra você É quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo pra eu ver Você pode ouvir Eu tenho tempo pra dizer Mas tenho tempo pra eu falar com você Desculpa parecer assim Não vou me atrapalhar Só desculpa, deixa eu levantar Saudade tem nome Sou eu, meu coração Eu sou eu, meu coração Como eu voltar pra você Como eu voltar pra você Volta comigo pra eu ver Volta comigo pra eu ver Eu vou nascer E quando eu voltar pra você Volta comigo pra eu ver Volta comigo pra eu ver Arranqueceu Sei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra ver que ele passa a raiva No seu tempo na nariz Cê tava tendo muito mais que o que a vi Enquanto o sono do paletão dó Cê gasta seu batom de cerveja Eu bebo de cerveja Eu bebo de cerveja Enquanto o sono do paletão dó Cê gasta seu batom de cerveja Eu bebo de cerveja Eu bebo de cerveja E não, não, já esqueci a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra ver que ele passa a raiva Tô sofrendo na noite Cê tava tendo muito mais que o que a vi Enquanto o sono do paletão dó Cê gasta seu batom de cerveja Eu bebo de cerveja Eu bebo de cerveja Enquanto o sono do paletão dó Cê gasta seu batom de cerveja Eu bebo de cerveja Eu bebo de cerveja Eu bebo de cerveja Eu bebo de cerveja